Eu disse aqui na resenha de ontem sobre a muito estranha saída de Francis Ngannou do UFC, que só havíamos escutado um lado, o lado do presidente da Nahuatl, que basicamente disse que o ex-campeão recusou a maior oferta que ele já fez por um peso pesado porque estava acomodado, não queria correr risco e preferia enfrentar a competição de nível mais baixo. Pois bem, hoje saiu o outro lado da história, porque o predador camaronês abriu o coração em entrevista de mais de uma hora e meia com o jornalista canadense Ariel Hawane. O principal ponto levantado é que o problema não foi exatamente grana. O UFC, de fato, ofereceu cerca de 8 milhões de dólares para o Francis enfrentar a John Jones no dia 5 de março, UFC 285. Segundo ele, foi uma questão de princípio. Só abrindo parênteses, 8 milhões de dólares representaria um aumento superior a 13 vezes a antiga bolsa de 600 mil dólares. Francis, inclusive, confessou que esperava, torcia por um acordo, porque já está no UFC há 7 anos e se sentia em casa, não se via fora. O lado da grana, então, foi solucionado. Ele ficou satisfeito, mas em relação a outros detalhes, que também importam para uma carreira, não houve qualquer flexibilidade por parte do UFC. Mesmo assim, Francis duvida desse papo de que seria o peso pesado mais bem pago, abre aspas. Isso é um argumento para controlar a narrativa. A gente não sabe quanto ninguém ganha, não provaram nada, então não acredito. Francis queria primeiro um contrato de apenas 3 lutas, sem qualquer extensão automática. Na cabeça dele, seriam duas contra o John Jones e mais uma contra o Cip Miotic. Ele também pediu o direito de levar um patrocinador próprio para dentro do octógono, seguro de saúde de longo prazo, não para ele, mas para todos os atletas. E a presença de um lutador no board, no conselho da empresa, que tenha a voz ativa e possa tomar decisões que beneficiem a classe. Segundo Francis, nada disso foi sequer considerado. Ele disse que nem precisava ser atendido em todos os pontos, mas esperava ali uma boa vontade para discutir um ao outro. A única coisa que ele pediu e consideraram foi um evento na África, coisa que Dana White já disse que é prioridade para 2023. Ainda assim, Francis afirma que tentaram dobrá-lo apenas jogando mais dinheiro na sua cara, sem qualquer tipo de mudança estrutural. Ele queria mesmo era ser independente, ter a opção de fazer outras coisas, e pela forma como o FC opera, se renovasse, ficaria preso novamente, sem qualquer poder. Aí a gente desemboca no último e talvez maior empecilho. O Francis sempre deixou claro que o grande sonho da sua carreira era lutar boxe profissional, e o Dana deixou bem claro que isso era impossível de acontecer enquanto o contrato estivesse vigente. Agora que está livre, não vai abandonar completamente o MMA, mas quer começar pelo boxe. Até disse que a estreia provavelmente será em julho, e jogou na mesa os nomes de Anthony Joshua, Deontay Wilder e Tyson Fury. Não sei se ele consegue pescar esses peixões, mas é fato que nos últimos dias ele foi inundado por ofertas de todos os eventos de MMA e até uma pública do Bare Knuckle, o boxe sem luvas. Sobre o Dana White, o Francis deu de ombros, abre aspas. Dana é o Dana, não me importa o que ele diz. Ele não tem o poder de me machucar. De onde vim, já passei por muito pior. Ele está expressando sua frustração. Ele não está feliz com a situação. O campeão peso pesado do UFC nunca tinha saído assim. O que sei é que estou muito bem e tenho um grande futuro. Só para deixar claro, a informação de que ele estava pesando mais de 140 quilos e completamente relaxado, fora de forma, não procede. O Francis já está treinando há cerca de dois meses e dá para acompanhar facilmente isso no canal do YouTube do cara. Bom, e aí? Ele fez certo de bater o pé, recusar tanta grana para manter os princípios e ser tratado da forma como gostaria de tentar mudar o esporte? O empresário do John Jones, Richard Schaefer, por exemplo, acha que o cara cometeu o maior erro da carreira dele. Seu treinador, Eric Nixick, não escondeu que ficou frustrado pela luta do John Jones não ter materializado. Mas apoia o desejo do amigo de ser livre e ter o próprio passe. No final das contas, é aquele lance, né? O Francis meio que tentou mudar a dinâmica do jogo, reinventar a roda, ser uma espécie de mártir. E apesar de ser importante, por isso jogaram tanto dinheiro na sua direção, a empresa tem um modelo de funcionamento, né? Que gerou tanto sucesso ao longo dos últimos anos e não vai mudar por ele. Pode ser o início de um movimento, uma rebelião? Pode. O Nate Diaz não renovou porque o UFC não quis contratar todos os seus parças. Borrachinha não tá querendo renovar, o pessoal tá jogando mais duro. E sim, as perdas de Nate Diaz e do campeão peso pesado são duras, mas talvez ainda não há ponto de causar uma revolução. No lado pessoal, não tem como negar que o cara tava muito incomodado. Se sentindo melhor em outro lugar, mesmo ganhando menos, a mudança já é justificada. Ele também garantiu que não levou nada pro pessoal e nem descarta um eventual retorno pro UFC se as coisas forem nos seus termos. Vai que, sei lá, alguém limpa a casa e o Dana White resolve ficar mais flexível. Pra deixar claro, ele não acha que isso vai acontecer, abre aspas. Com o tempo, acho que o UFC vai ficar maior e maior e os lutadores menores e menores. Enfim, é um cara bem sereno, que teve uma vida muito difícil e sabe o que quer. Lamento bastante de ter perdido ele versus John Jones, mas admiro essa defesa até as últimas consequências do seu ideal. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse lado da história? O ponto de vista do Francis Engano? Faz sentido ou pra vocês é completa loucura ele recusar o que recusou pra, de repente, acabar lutando num evento menor contra adversários piores, né? Quero saber a sua opinião, se ele fez certo, se pode acabar vencendo de alguma forma. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Inscreva-se no canal pra não perder nenhuma resenha. Não esquece, por favor, de clicar na mãozinha positiva aqui, que o nosso engajamento tá voltando aos poucos, mas ainda não é o mesmo de antes dos strikes. Beleza? Não percam também a última resenha aqui do canal, que foi sobre o casamento John Jones versus Cyril Gunn, que vai valer o cinturão vago do peso pesado, vago pelo Francis Engano, como é esse casamento, quem eu acho que é o favorito, você clica aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.